A poesia é Vizinha Cozinheira A vizinha cozinheira A vizinha cozinheira A vizinha cozinheira que mora na minha quadra Às vezes me cumprimenta e outras não me diz nada Sai de casa bem cedinho e eu a vejo na parada Pegamos o mesmo ônibus que me leva pra esplanada Às vezes chega sorrindo, outras com cara amarrada Como é difícil um papo com a vizinha da quadra Ela desce do caminho, errou movimentada Correndo por entre os carros, como é ligeira danada Outro dia de manhã, ela estava na sacada Tomando banho de sol pra ficar mais bronzeada Se ela já é boa assim, crua, quem dirá bem passada? Dizem que é sapatão e também que eu fui casada Nunca vi com homem, de mulher ou empregada É dona de um bistrô, de gente engravatada O cardápio do restaurante eu leio e não entendo nada Outro dia vi na feira, comprando para a salada Tomate, alface, pepino, com cara preocupada Será que a tal canistia que mata o pobre de fome Já pegou essa moçada? Ela é boa, estrogonofe, em pirão e em fechada Faz também o macarrão e uma bela carne assada Porém o melhor vem agora, você não sabe de nada Descobri que a vizinha, que mora na minha quadra Além de tutu, camarão, pirão e também feijoada É o grande especialista, só soube depois da cantada Que a cozinheira Boazura é bem melhor enrapada Não, 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 não